E aí, beleza? Meu nome é Cias, seja bem-vindo ao canal Cias Souza, e hoje é mais um dia cheio de motivo para comemorar! Quem diria, hein, Cias? Eu mesmo? Eu só tô fazendo o meu trabalho. Agora, você que tá aí, você tá ajudando demais. Se não fosse cada um de vocês que tá aí curtindo, compartilhando e assistindo meus vídeos, eu não teria vontade de fazer vídeo. Então, vocês me motivam a fazer esses vídeos. Bom, para você entender um pouquinho melhor, todas as quinta-feira à noite eu gravo vídeos para vocês. Só que esses dias de quinta-feira são os dias que eu já tô ficando acabado da semana, já tô bem cansado. De qualquer maneira, eu reservo todas as quinta-feiras pelo menos três horas para gravar para vocês. Isso porque você merece muito! Bom, e hoje eu queria compartilhar com você um pouco das conquistas do nosso canal. Então, hoje são mais de quinze mil inscritos que nós alcançamos na quinta-feira. Então, hoje eu vou estar assistindo esse vídeo. É sábado, né? Eu tô publicando esse vídeo no sábado, mas hoje, quinta-feira, que é o dia que eu tô gravando, já alcançamos quinze mil inscritos. Nós temos mais de oitocentos e trinta mil visualizações do meu conteúdo. Já foram assistindo mais de dois milhões quatrocentos e quarenta e quatro minutos. Eu já publiquei mais de quatrocentos vídeos aqui no canal. São mais de quatrocentos roteiros escritos. Já imaginou? São mais de quatrocentas ideias que eu tive de conteúdo para poder gravar aqui para você. Bom, eu pedi para galera comentar aí o que eu podia dar de sorteio, né? O que eu podia dar no sorteio aqui, para a gente comemorar esses quinze mil inscritos do canal. E o pessoal pediu aí teclado, teve gente que pediu mousepad, pediu camiseta, etc, etc. Ela teve vários pedidos. Então, deixa eu explicar uma... Primeiro eu vou falar uma coisinha aqui. Se você tá aqui pela primeira vez, todas as semanas eu gravo vídeo aula de teclado, tutorial de teclado, tutorial técnico, ensinando a tocar, tutorial de violão, eu dou aulas aulas de violão aqui no meu canal também, aulas de teclado iniciantes. São vários conteúdos aqui no meu canal. Vários quadros bacana que eu faço especialmente para você. Então, para você ficar por dentro de todo esse conteúdo, se inscreve no meu canal. Acessa também o meu site www.essias.com.br, onde esse material fica todo organizado especialmente para você. E me segue também nas redes sociais. Então, vamos falar do sorteio e do prêmio. Bom, por enquanto tá bem difícil eu conseguir dinheiro para poder fazer, comprar alguma coisa aqui para sortear vocês. É... Por enquanto eu tô juntando até o dinheiro que é receita aqui do canal, o que vai entrando de receita do canal, que é bem pouquinho também. Mas eu vou juntando aqui mensalmente para poder comprar uma câmera nova. Eu falei para vocês aí um tempo atrás que a minha câmera tinha quebrado. Eu vou até mostrar para vocês aqui porque chegou hoje. Eu tô com esse monitorzinho aqui ó, TFT, que eu tô usando para poder ver como é que tá sendo gravado na câmera. Bom, e um amigo meu também me deu uma câmera, né? Ele me deu essa camerazinha aqui. É uma câmera Full HD também, que é igual essa que eu uso. Só que essa câmera aqui, ela não funciona com fonte. Ela só funciona com a bateria. E eu não tenho a bateria dela. A bateria que tinha estragou. Então, eu não tô podendo usar ela por enquanto. Vou comprar a bateria dela também. E tem mais uma fotográfica ali que um amigo meu emprestou, que também tá na mesma situação sem bateria. Então, por enquanto eu tô juntando dinheiro para comprar uma câmera para fazer os vídeos para vocês aí com muito mais qualidade, né? E a câmera que eu tô querendo comprar é a SJ7 Star da SJ Cam, que eu não vou pagar muito caro também porque eu vou trazer de fora, né? E ela custa mais ou menos aí em torno de uns 500 reais. Mas é uma câmera bacana. Vai dar para fazer vários vídeos aqui, inclusive mostrar as coisas de perto, o braço do violão, né? A tela do teclado vai ser bem bacana usar essa câmera aí. Bom, e aí então, o que que eu fiz? Eu pensei em presentear vocês com algo que eu faça, ou que eu tenha mesmo em casa, né? Que eu não preciso dispor de tanta grana e também não vou deixar de presentear vocês. Outra vez eu sorteei aí e um brother ganhou, Thiago, lá do Ceará. Ele ganhou uma camiseta aqui minha. Eu sorteei aqui também um relógio Champion Yacht, e o Leonardo Godoy ganhou esse relógio, né? Através do sorteio. E agora eu vou fazer aqui uma brincadeira bem mais fácil com vocês, mas eu vou sortear novamente uma camiseta. Inclusive foi um dos pedidos que fizeram aí. E para essa camiseta eu escolhi algumas estampas que eu já tenho, tá? Então você vai poder escolher a estampa, o tamanho, se ela é feminina ou masculina, tá? Se eu não tiver o tamanho, não tem problema, eu consigo depois o tamanho e tudo mais, mas a gente resolve. As estampas que a gente vai utilizar vai ser a Quando Jesus Chega Ficar Tudo Colorido, que é baseada na música do Gideolanes. A gente vai ter também I Love Kiss, né? Uma estampa legalzinha que eu que montei para vocês. Também I Love Guitar. E para quem é tecladista aí também, né? Mais uma de tecladista, só tem mais de tecladista do que violonista aí, mas é o que tem para hoje, vai ser a Keep Calm and Toque uma Dissonante, que é uma camiseta aí para a gente tirar um pouquinho de onda. Então vamos para a regra do sorteio. Eu até anotei aqui para a gente não perder nada, tá bom? Eu vou enviar essa camiseta totalmente grátis para quem ganhar, salvo para quem mora dentro do Brasil, né? Isso para quem mora dentro do Brasil. Quem mora fora do Brasil precisa passar o endereço do Brasil para eu poder mandar pelos correios. E aí eu falo até para o sorteado que eu desejo para você boa sorte com o serviço desse lixo do correio, porque eu vou ter que mandar pelo correio para você. Se você for daqui da vila, daqui de perto, né? Ou for da mesma igreja que eu, sei lá, ou do meu trabalho, ou de qualquer lugar que eu esteja perto, eu posso levar para você. Todo mundo vai poder participar do sorteio. Bom, e para participar desse sorteio eu vou exigir uma coisa bem simples. Você vai precisar se inscrever no canal Dedé Esperta. Eu estou deixando aqui o link para você já clicar no card. E aí, o que vai acontecer? O sorteio vai ser... eu vou explicar o sorteio para ficar um pouco mais fácil. O sorteio a gente vai pegar um potinho e nós vamos fazer um vídeo para o canal Dedé Esperta. A Dedé vai escolher a pessoa que vai ganhar. Só que o que acontece? Se você se inscrever no canal, você vai ter uma chance de ganhar, entre outras pessoas, né? Então, para aumentar a sua chance, eu queria que a gente... até mesmo isso que eu estou fazendo para a gente divulgar um pouco mais o canal dela também, que está começando agora e está muito bacana. O vídeo está bem engraçadinho lá. Eu estou editando esses vídeos com maior ênfase para o pessoal dar risada mesmo com as palhaçadas que ela faz aqui. Então, a ideia é divulgar. Então, se você se inscrever no canal, eu vou pegar o seu nome e vou colocar no papelzinho e vou colocar no potinho. Meu, pode ter cinco pessoas escritas, duzentas, cinco mil. Eu vou escrever nome por nome e vou colocar no papelzinho. Inciso, até quando vai valer isso? O vídeo que a gente vai fazer o sorteio vai ser gravado no final de semana, antes do dia 28. Dia 28 é segunda-feira. Então, provavelmente a gente vai gravar aí dia 26 ou 27. Então, até esse dia, se você tiver colocado o seu nome. Melhor ainda, vamos fazer assim. Até sexta-feira, antes do dia 28. Sexta-feira, antes do dia 28, até sexta-feira, sei lá, seis horas da tarde. Sete horas da noite, vai. Até sete horas da noite, porque aí eu tô no trabalho, eu consigo parar um pouquinho ali depois que eu tiver terminado o trabalho e tiro os nomes, né, do pessoal e coloco e anoto pra gente colocar no potinho. Então, vai ser assim. Se você se inscrever no canal, eu vou ver seu nome e vou pôr o nome no potinho. Eu vou pedir que você faça também o seguinte, comenta o vídeo Cocoricó Bro, que tá no canal dela. Aí, pra dar uma validada. Se eu ver o seu comentário lá, eu vou pegar o seu nome e vou colocar de novo no potinho. Duas vezes o seu nome vai tá lá. Não adianta colocar trinta, quarenta comentários, tá, gente? É um comentário só. Colocou um comentário, eu vou, eu vou colocar o seu nome lá. Agora, pra aumentar a chance mesmo de você ganhar a camiseta, eu vou pedir que você compartilhe qualquer vídeo que tenha lá no canal dela e me mande o link do compartilhamento, só pra eu ver que você compartilhou. Eu vou lá ver que você compartilhou e vou pegar o seu nome e vou pôr no potinho de novo. Ah, mas vale compartilhar depois dele tá o compartilhamento, hein, gente? Eu sou ninja, viu? Eu vou ficar de olho, hein? Bom, e esse vídeo vai ser publicado então no dia 28 às 18 horas em ponto. Esse vídeo vai tá no YouTube, no canal Dedé Esperta, pra você saber quem foi e ganhou. E eu vou publicar um vídeo no meu canal também, avisando pra você que tá escrito no meu canal, que o sorteio tá rolando lá. Pelo menos você já vai ter de dois lugares aí, pra você saber a hora exata que o vídeo vai tá no ar. Bom, e é isso aí. Resumindo, me fala aí, comenta aqui também, já fala o que você achou dessa ideia, curtiu? Curtiu a brincadeira? E vai lá conhecer o canal da Dedé, que ela vai ficar muito feliz, com certeza, sabendo que tem mais gente inscrita no canal dela, que tá conhecendo, que tá vendo os videozinhos dela. Ela sempre me pediu por esse canal. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e favorita esse vídeo numa playlist. Se você já se inscreveu no meu canal ou tá se inscrevendo agora, ative também as notificações pra você ficar por dentro de todo o conteúdo do canal. Aproveitando, eu vou deixar então aqui onde você clica e se inscreve no meu canal, aqui você acessa o meu site e vou deixar esses dois vídeos aqui, que são um vlog onde eu estou mostrando a minha lista de Jazz, Country e Ska, pra você, as músicas que eu escuto. E aqui onde eu estou tocando com o baixista Tato Mafuso, que é fera no baixo. Beleza? Então até o próximo vídeo, aquele forte abraço, xalão xalão. Tchau tchau.